O saci, pererê, vai dançar de um pé na soca Quem tem dois, já correu, o bagulho não dá nó Já correu, 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 correu pra não dar nó Pro! Quem tá só, fica junto, quem tá junto, fica só Quem tem dois, já correu, o bagulho não dá nó Já correu, 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 correu pra não dar nó Pro! Placa, placa, anota, placa, poupilas de lata no navio prata Busca o porco no binóculo, se o papé é racista, dentro do médio Placa, placa, anota, placa, poupilas de lata, dentro do navio prata Busca o porco no binóculo, se o papé é machista, dentro do médio Flow! 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 Tchau, tchau.